Filhozinho, e fala quem tem! Muito obrigado! Olha bem! Ah, está bem, então! Está bem! Como as cervejas não sabem, este é novo júri, que é para não viver em casa. Portanto, os júri foram todos. Malta com uma cigarada e meia dúzia de... Boca noite! Familiares! Familiares! Para não ser outra coisa, porque... Não pedi! Acho que se calhar... Se calhar... As orações... Vá! O senhor... Parece que até... Exatamente! Escutar! Eu já sei como é que é o problema, vocês que estão a ver... O problema da coisa... Você tem um micro, meu! Aonde? Olha aí! Hã? Calma! Vocês têm que escutar a palavra! Pega no micro! É só no micro, não é no esporte, caraças! É! E depois... Vou aqui ler... Depois de eles... O pobre não tem que comer, talvez, hein! Perdão! Para mim! Adão! E aquele mesmo? Tem que ser para o microfone! Tem que ser para o micro? Eu te falo... Eu te falo... Isso aqui é o tempo! Eu te falo... Está só indo assim... Tem que ser para o... Mais! Ora bem! Assim não consigo é ver... Portanto... Havia cinco... Categorias... Na mutação... De uma fantasia mais original... Fantasia mais cómica... Fantasia mais poupada... Não é? De eurocoupança... Tem que ser... Fantasia mais realista... E... Fantasia... Mais sensual! Portanto... Os resultados... Dictados... Por vós... Por nos seguintes... E eu vou pedir que a seguir... Enquanto eu disser o vosso nome... Hã? Se dirigiram aqui ao palco... Que é para depois tirarmos a fotografia... Do pódio dos cinco lugares... Que às vezes podem ser quatro ou seis... Está bem? Mas vou tentar que sejam cinco... O palco não é assim muito grande... Portanto... Isso começa logo... Por um... Quinto lugar... Vamos começar para baixo... Que é mais giro... De baixo para cima... Quinto lugar... Do... Mais original... Foram os escudos à bruto... Sem distinção... Podem subir os dois... É só... São... 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 Subir por onde quiser... Depois... Um segundo... Mais... São... Duas e было mais... Um segundo... Parque...